Vídeo! Começando mais um vídeo aqui no canal do Fluxo. Tem demais! Então já vai deixando um likezão, porque o pai tá caipira daquele jeito. Não, tá caidinho. Ele tá caidinho, tá cansado, mano. Eu acho que ele tá muito cansado. Abre o vídeo aí, abre o vídeo aí, rapaz. Já começa o vídeo me conectando, então oxi. Não, eu tô observando só. Você tá bonito, hein, mano? Você tá lindo, mano. Eu gostei, mano. Tá apaixonado, cara? Eu tô aqui dia a dia. Todo mundo tá aqui, cara. Mas seis meses de gravidez. Você pode brincar ali ainda? Com seis meses de gravidez? Ainda pode brincar? Rapaziada, então é isso aí. Na resenha já mostramos todos os participantes desse vídeo. Então já vai deixando um likezão, porque, ó, vamos ter um desafio brabo aqui. Quero ver quem vai aguentar, hein, Seriozeiro? Explica aí, meu cria. É o seguinte, vai ter que subir nos negocinhos. Já posicionado, eles vão ter que alinhar um de frente pro outro. O primeiro a cair, ele perde. E é melhor de três. Ganhou duas vezes, vencedor, como ele está comemorando agora. O vencedor passa para a próxima fase e o campeão disso tudo aqui vai levar... Toma! Nada mais, nada menos do que nada pra casa. Ele vai só se divertir. Que feliz, uma festa junina. Tô muito feliz aqui. Vai comer uma pipoquinha, um milho. Vai ficar feio igual Nobru. Trope, então é isso aí. Já tá todo mundo aqui separado. Foi o vídeo todo explicado pra vocês aí, o que vai acontecer no desafio e tudo mais. Então só vamos. Já deixa aí nos comentários a torcida de vocês. Quem será que vai sair campeão, meu parceiro? O time Nobru. Não, não tenta te julgar, ele tá ficando de costas pra câmera. Não ficando de costas pra câmera não, mano. Trope, eu tô aqui explicando pra vocês que os cara tá aqui resenhando atrás de mim aqui, tá ligado? Só que o meu pai tá vangueando hoje. Família, então é isso aí, ó. Já separando aqui as feras, K9. Outra gurezo pesado. Tá preparado, tá preparado? Vai rodar, vai rodar, irmão. Eita, foi. Provocação, Tropinha. Provocação. Não, tá melhor com os peixes da neta. Porro, 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 porro. Porro. Segura aqui, porro. Eu tenho uma treta. Vai, 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 vai. Vai resolver lá, ó. Vai resolver lá. Oi, Tropa. Eu vou bater nesse fraco aqui também. Eu vou mostrar, eu vou mostrar que tamanho não é documento. Pra que ter dúvida do meu fracasso? Se eu posso ter certeza. Vou acabar com o gorila agora, meu irmão. Dois, um, valer! Vai, gorila, com a sua movimentação cansado. Nossa, eu tô sentindo uma treta ali. Olha, já tomou um porrotal na bunda. Ei, 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 ei. Calma, move a lenda. Calma. Ele fechou a cara e veio catucando com a cabeça do bagulho. Vamos lá, então. Segundo round. Três, dois, um. Valendo! Vai, porrotão. Já vem. Que movimentação cansada. Gorila tá desequilibrado. Tá ficando desequilibrado. Nossa senhora. Eita, Canove. Caiu dois no chão. Não vai. Calde final. Tá empatado. Um a um pra cada lado. Pra quem vai a torcida de vocês? Quem vocês acham que vai levar? Ó, eu... Mano, o Canove, acho que o peso tá tipo... Tá sentado, tá sentado. Ele tá com... É, você tá melhor ali do que o gorila. Mano, tu é... O gorila é meu jogador. Vai, meu jogador. Amassa, meu jogador. Agora é a hora do desempate. Rodada final de vocês. Melhor de três. Três, dois, um. Valendo. Roubou. Roubou. Roubou aí. Roubou aí. Roubou. Vamos lá. Último round. Três, dois, um. Valendo. A gente vem. Eita, Canove deu um 360 ali. 360. Nossa cara, o porra tá tudo diferenciado. Canove deu ruim pra tu. Não foi dessa vez. Eita, o homem bem bom. O homem bem bom. Mas não dá. Eles querem muita força bruta, mano. Eu vou perder pro Nobru só pra eu ter que enfrentar ele na final. Pois eu não quero enfrentar esse caralho, não. Não. Cadão. Galera, agora Serol e Nobru. Mas eles tão meio com medo aí, porque vai ter que enfrentar o gorila. E o homem bem bom. O homem bem agressivo. O homem bem forte. Meio movimento tudo. Vamos ver o que vai rolar. Vou amassar o Serol e já falei que tamanho é documento. Tamo junto. Eu tô de meia e o negócio tá molhado. Vou ficar com a meia molhada. Nobru tem um narigão. Vamos lá. Nobru agora contra Serol. Zera. 3, 2, 1. Valeu! Primeiro round, família. Primeiro round. O que que é isso? Já tem uma... Começou ali uma revisão. Eita, Nobru ali deu uma narigada. Era que eu vou bater com o cotonete, mas ele acertou o nariz. Eu falhei. Pode vir. Tira o óculos. Dá o óculos. Ele ficou batendo no meu óculos. Desgraçado, mané. Ah, não. O homem tirou o óculos. Ficou sério. Agora... Agora ficou sério. Agora ficou sério. Agora ficou sério. Tá, lembrar vocês, gente. Melhor de três. Segunda rodada. 1, 2, 3, valendo! Ué! Não terminei. Não terminei. Não terminei na rarão. Chegou uma largada. Dá um porradão. É difícil dar um porradão, né? Falei. Bora lá. Segundo round, então. Estão preparados? Preparados? Posso contar? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Vai lá. Toma. Errou a passada ali. O famoso três capas não tá funcionando. Nobru teve que usar a sua mão. Mas nada tentando acertar também. Eita, se desequilibrou. Deu ruim pra tudo, Bruzeiro. Até não. 1 a 1. 1 a 1. A marreta do Chapolin, velho. Ai, mano. 1 a 1. 1 a 1. Desempate. É agora o momento. A lenda. Sangue no olho. Vamos lá, então. Estão preparados? Pode contar? Terceiro round. Um pra cada lado. Agora é valendo. 3, 2, 1. Valendo! Nossa, não! Nossa senhora! Será o grandão na cena? O que foi isso? Quem foi isso? É o... É o menino, acabou doente. É o golpe do Chapolin. Eu comecei assim. Ele já começou assim. Tu abaixou aqui ainda. Essa foi boa. Foi boa. Foi boa. Campeão e agora... Campeão? Você vai enfrentar? Campeão contra ele. Gorila, se tu não quiser ser mandado embora, deixa eu ganhar, tá? 1.000 no Pix. 1.000 no Pix. 1.000 no Pix. 1.000 no Pix. Então, bora. E agora é o momento do chat. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Boa lá. Trope, então é isso. Infelizmente acabei perdendo ali pro Serol. Tipo assim, no começo do vídeo eu tava com vontade de ganhar. Depois, tá ligado que eu vi o gorila... Quebrando tudo ali. Imagina eu contra o gorila. Pelo menos é dois grandão, né não? Fala, Fala, Fala. Pode entrar do FC agora. Vamos lá. Como que é a entrada do FC? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores do Brasil. Vai começar agora a final do Guerra de Contonete do Fluxo. Do lado. Serol. 2,10 metros. 50 quilos. Do outro lado. Gorila. 1,90 metros. 100 quilos de massa muscular. Uma antroglodita. E vai começar aqui agora. Vamos pra final. Vem comigo. Só vamos, rapaziada. Família, a final vai ser MD5. Então eu quero ver quem vai ganhar. Se fizer ali três, já levou. Então vamos ver. Serolzera contra Guralo. Vamos lá então. Bora. 3,2,1. Valendo. Começou o embate. Gorila. Serol. Começou a pancadaria. Vai lá, o gorilão. Deu o golpe dele... Nossa senhora. Quando ele der essa cotonetada no peito, já era. O homem vai... Ele é a frontal. Só dá golpe frontal. 1 a 0, gorila. 1 a 0, gorila. As casas aí da porta já tá baixando a cotação do Serol. Serolzera aí tá pedra. Baixou pra 1,10 a cotação do Serol. Vamos lá. Segundo round. Ele que é em cima que ele tá ligado que ele tem uma vantagem. Vamos na vantagem. 3,2,1. Valendo. Segundo round. Opa. Vitória rápida do Serol. Agora eu ataquei o homem, meu irmão. Que isso? 1 a 1. Veja nova. Serolzera nova. Deu no peito do gorila. 1 a 1. Vamos ver então. Agora é o terceiro round. Terceiro round, galera. Ah. Terceiro round. 3,2,1. Varendo. Terceiro round. Vamos ver quem vai te empatar. Guralzera. Ele se empatou. Ele se empatou no 360 ali. Ele se equilibrou no 360. Foi fazer o 360 ali. Deu o 360, mas não era o X. Aí já é. Bora lá então. Se o gorila ganhar agora então, já era. Ele é campeão. Vamos ver. Quarto round. 3,2,1. Valendo. É o golpe cascudão do Serol. Famoso. Deu no bru, agora deu no gorila. Quebrou até o chapéu. Quebrou até o chapéu. Quebrou até o chapéu. Soltou meu chapéu. É o golpe mais famoso do Serol. O cascudão. O homem é meio grande, né? Meio grandão. Vamos lá. Agora tá 2 a 2. Vamos pro último round. Ele vai decidir que é um campeão da guerra de cotonete do fluxo. Vamos lá. Estão preparados? 3,2,1. Valendo. O Serol Zera já deu um bom golpe. Vitória do Serol Zera. No homem. Quebrou as casas de aposta. Funciona. Mil reais no Pix. O Serol quebrou as casas de aposta. As apostas eram tudo no gorila. Deu azarão. Deu azarão. Já ter mil no Pix já é pra fralda do bebê. Molecada. Amassei campeão mais uma vez aí. E é mil no Pix do homem. Meu homem acabou de ser papai aí. Dar uma moralzinha. Aquele chá de fralda, né? Tá ligado? Deixa o likezão. Compartilha pra gente aí. E é nóis. E segue nóis. Sai do fluxo. Fato.